E outra coisa, vocês me desculpem, mas eu vou falar Até um tempo atrás não era tanto assim, mas hoje Eu estou lidando, gabinetando mulheres que vêm e me perguntam Pastora, o que diz na Bíblia de tratamento de mulheres que foram deixadas Pelos seus maridos e foram embora, esses maridos, com outros homens? Como é que eu ajudo isso? Qual é o versículo que fala da mulher que já foi falado aqui? Da mulher que estava esperando o bebê perfeito, mas nasceu um bebê com alguma condição Eu já ia falar deficiência, mas nessa tarde Deus me ensinou Com alguma condição É muito fácil, nós organizamos eventos para mulheres casadas Casamento, como apimentar a relação, apimentar a relação Gente, quanta pimenta vai nessa relação? Tem coisa que Deus já falou, a gente só precisa praticar Mas toda vez, mais pimenta, mais pimenta Pelo amor de Deus Gente, vamos falar com Deus para dar uma pimenta Uma única pimenta, aí chega Porque estamos tão ocupados querendo buscar pimentinha, pimentinha, pimentinha As pessoas estão morrendo lá fora Estamos ocupadas muitas vezes fazendo eventos de mulheres casadas Para colocar mais pimenta, mais pimenta, mais pimenta Tá bom, e as solteiras que estão lá? E as viúvas que um dia já foram casadas? Mas não se enquadram nas nossas festas Elas se sentem de lado E as mulheres que têm HIV E às vezes o seu diagnóstico é conhecido e sofrem preconceito O que nós vamos fazer com as mães que têm filhos em centros de recuperação E ao mesmo tempo em cadeias? O que é que a Bíblia diz? Essas mulheres estão perguntando O que é que fazemos com uma mulher que casou com um homem Mas ela está confusa na sua identidade E ela descobre que ela tem atração por mulheres Nós temos problemas reais E a Bíblia trata de problemas reais Mas às vezes eu fico assim Aqueles eventos, né? Que sorteiam sempre tapoê E eu nunca ganho tapoê Eu não sei Eu acho que Deus já sabe que eu não devo ganhar tapoê Mas é muito incrível porque fala assim Ai, vamos fazer sorteio Às vezes elas estão dormindo na palavra Às vezes nós dormimos na palavra Mas na hora do sorteio Cadê o meu papelinho? Cadê o meu papelinho? Aí fala assim Irmã fulana, número 14 Ganhou uma tapoê Ela fica muito feliz Ganhou um trato, uma massagem Na empresa da irmã fulana Que está aqui conosco nessa tarde Uma salva de palmas Assim como disse Luther King I have a dream Eu tenho um sonho Que nós faremos cafés Conferências Chás E nós sortearemos Um livro Mais outro livro Uma bolsa Um curso Um evento De curso De alguma coisa revolucionária Eu não sei Alguém inventa um curso aí Alguma coisa Vamos inventar gente Deus nos deu tanta capacidade Quando uma mulher fala assim Eu vou arrumar Se prepara Porque ela vai arrumar mesmo Deus nos deu muita Quando a gente fala assim Quando uma mulher Decide Ela decide Agora quando duas mulheres Ah Quando três mulheres Ah Quando quatro Quando cinco Quando dez Quando cinquenta Eu não sei quantas tem aqui Mas quando as mulheres se levantam Elas revolucionam Deus está mudando a tua essência Transformando a tua alma Abrindo teus anos espirituais Renaga Surya Enquanto eu entrava aqui hoje Eu olhei e eu disse Eu não vejo mulheres Eu vejo histórias Eu vejo histórias Eu vejo nomes Eu vejo destinos Eu vejo caminhos Sendo abertos Renaga Surya Naramaná Eu quero isso na minha geração Quando uma mulher se levanta Fala Eu vou resolver Ela resolve Quando ela fala Eu vou ligar Ela liga Ei Quando uma mulher fala assim Eu tenho um contato Eu sei uma pessoa Ei E muitas vezes Nós somos de uma geração Que prega sororidade Ah É sororidade O conceito de que nós não somos Não devemos competir Somos irmãs Mas às vezes eu vejo Uma irmã Rindo da outra irmã Porque a saia dela ficou rasgada Se você está aqui nesse dia Eu quero dizer pra você Quando você rir da tua irmã Porque a saia dela está rasgada Não é sobre a irmã da saia rasgada É sobre você Essa é a sua condição E Deus está dizendo pra você Eu tenho mais Eu tenho mais Eu tenho mais Você foi chamada por Deus Pra ser uma desatadora de destinos O que que nos diferencia de Joana Dark e Ana? Ana me responde Por que que há uma estátua de Joana Dark Numa das principais ruas da França? Ah, em Paris E eu fico me perguntando Não, não quero uma estátua Eu só quero uma vida Uma vida que diga Passou alguém Chamado Ruth um dia No meu caminho Que me mostrou Possibilidades Eu só quero que as pessoas olhem pra mim E vejam possibilidades Além da minha cor de pele Além do meu cabelo diferente Além do meu batom Eu só quero que as pessoas olhem pra mim E vejam Deus Vejam Possibilidades As pessoas vão olhar pra você E elas vão ver possibilidades Elas precisam olhar pra você E ver possibilidades E talvez você diga Pastora Arrebentaram comigo emocionalmente Me abusaram Me bateram Me rejeitaram Ah, então você não sabe Sabe por que que você está aqui hoje? É porque essa dor não te matou Te fortaleceu Então levanta Você é Possibilidades Bate no teu peito assim Diga o meu nome Diga o meu nome É possibilidades E onde você mais foi ferida É onde Deus vai tirar mais bálsamo Pra espalhar Pra quem mais estiver sendo ferida hoje A sua fraqueza será uma fonte de força A sua fraqueza será uma fonte de força A sua fraqueza será uma fonte de força A sua fraqueza será uma fonte